Aleluia A sua São de um e de um cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Pode, juro Nunca mais Desde o Senhor Nunca mais Além do rito azul A sua São de um e de um cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Pode, juro Nunca mais Tristeza em cor Nunca mais Eu vi um grande rio da vida Pra com o cristal Venha fazendo meu mestre Não haverá Não haverá Nem o clamor Virei o sol Olhos de Jesus Que louca Seu povo em ti Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Virei os olhos De Jesus E eu Colocarei Seu povo em ti As nações As nações Chegaram Chegaram a sua luz E as horas Jamais se fechará A cidade É de ouro De chás 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 Além do rio Azul Morte e chão Morte e chão Morte e chão Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Morte e chão Morte e chão Tristeza e dor Nunca mais Morte e chão Morte e chão Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e chão Morte e chão Tristeza e dor Nunca mais Morte e chão Morte e chão Morte e chão Morte e chão Até o final, eu vou lá, mas seja o nome do Senhor.